Música Pessoal, nós temos um pedido muito especial para fazer a todos vocês. Doe roupas e alimentos. Imagine quantas pessoas faremos felizes. Ajude quem precisa. Participe também desta ação. Ajude quem precisa. O resultado de hoje é com vocês. Doe roupas e alimentos. O pouco para você é muito para quem não tem nada. Se você pode, por que não ajudar? Você pode ajudar. Contribua. Contamos com a sua colaboração. Gente, não podemos deixar os nossos irmãos passarem frio. Vamos ajudar. Contamos com vocês. Os mais carentes precisam de você. Imagine quantas famílias ficarão agradecidas com o seu gesto. Colabore com a campanha trazendo materiais de higiene, alimentos não perecíveis, roupas de cama e toalhas aos nossos parquetes. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Participe. Juntos somos mais fortes. Uma pequena doação produz grandes efeitos. Faça sua parte. Doe. O SAMU e a população carente contam com você. Os locais serão indicados no final do vídeo. O SAMU e a população carente contam com você. O SAMU e a população carente contam com você.